1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 11, F T 2, 2, 1, F E olha lá, tu que vai? Já? Já vai? E aí, você tá com a linha, ó? Já tem a linha, a linha aqui. E aí, eu acho que já vai. Estou chegando, hein? Não! Ah, merda! Uau, está chulo de coxões, tio! Antes de ver o... Era coxões aí Uau! Uau! Que nada curado aqui Uau! Uau, tio, que nada sabrá! É Wolfgang L'animalada Uau! 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 Que pasa? Está todo reventado, non é? Uau, pois sim, eh? Está todo reventado, tio Está todo reventado! Está todo reventado! Está todo reventado em mais Não estou reventado, meu amigo! Está todo reventado! Está no março是不是! Está todo reventado, hein? Está todo reventado, não! Você está na trav 있게 do раз McHarras do efe, você ele vai... A CIDADE NO BRASILEIRO Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 BARRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 É para que a Copa Catavana É indiferente, vamos os dois igual Bueno, a esquerra, porque depois acabamos a la World Cup, ao salt E para lá não vai, para a World Cup A rampa me ha pegado o pé Aua, coxão Oh Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. os outros os toquem os outros pares? uff eu comecei a me mexer porque eu estou muito motivado e quase também eu mas também vai me motivado eu faço o próximo tranquilo uff hum 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 Tchau.